Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Eu estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Deus cuida de mim Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus, cuida de mim Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Eu sei Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus, cuida de mim Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim